Esse cenário foi criado por uma empresa contratada com o objetivo de colocar canos novos de abastecimento de água. Os técnicos tiveram que abrir uma vala na própria pista e com isso o asfalto existente foi retirado. Porém, na hora de recompor o material, a mesma empresa não trabalhou de forma adequada. Com isso, o problema se agravou, especialmente durante o período chuvoso. Esse casal de aposentados está revoltado, já que o cotidiano deles foi afetado de forma negativa. O trecho causa incômodo para os moradores e perigo para quem trafega de moto ou de carro. E quando chove, não dá para perceber a profundidade dos buracos. Esta é uma principal via de acesso dos motoristas e pedestres aqui na região norte da capital do Piauí. Liga os bairros Mafrense ao Ponte Velho. A população está revoltada e quer uma atitude por parte das autoridades. Toda hora é moto caindo, é carro batendo, pancada forte, quebrando peças aí, a gente sai xingando aí de todo jeito. Não, a gente não pode sentar mais na porta. Eu estou vendo aí como é que está isso aí. E quando chove, piora tudo? Ah, piora tudo. E quando não chove, com sol é poeira. É poeira só. É poeira, é. Que eles começam e não terminam, entendeu? E aí a gente fica correndo risco de vida. As crianças que vão para a escola, que voltam da escola. Então a gente está pedindo socorro. A gente quer socorro imediatamente. Porque já que não vão fazer o serviço, deveriam não começar.